E aí meus amores, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal, hoje é domingo Estamos no pós-almoço, estamos indo passear um pouquinho, aproveitar o domingo porque tá um dia lindo de sol Fernando tá aqui na missão, como sempre, dirigindo Gustavo tá lá atrás, ó, Gustavo, dá um oi aqui pras meninas Gustavo tá um pouquinho resfriado, mas tá bem E agora a gente vai aproveitar um pouquinho, espero que vocês gostem Vão acompanhando aí um pouquinho do Narcisia, tá bom? E é isso, bora lá Oi, Gustavo Hoje pode até chover porque ela só queima Paramos aqui em Muriqui rapidinho, que o Fernando vai encontrar um colega dele Que tá aqui na praia, e olha só um pouquinho do centro de Muriqui Deixa eu virar a câmera pra vocês verem melhor Olha Aquele dali é o Fernando, vou buscar a brusinha pro Gustavo É bem pequenininho, mas é bem gostosinho aqui Aí aqui tem a linha do trem que a gente vai atravessar, que dá acesso à praia Olha só, e lá no fundo fica a praia Aqui tem um comerciozinho, tem uns shoppingsinhos, né, vende um monte de coisa E é isso, bora? Bora Passear um pouquinho E olha como é que tá esse dia lindo Isso aqui se chama Muriqui, olha como é que é cheio isso aqui Olha isso Caraca, meu Deus do céu Olha a praia como é que tá lotada Acabamos de chegar aqui na Cachoeira Vel da Noiva O acesso é muito fácil, muito fácil Olha só que linda Dá pra chegar até ali em cima, ó, é bem rapidinho Mas a gente prefiriu não subir por causa do horário São quatro e pouco agora Mas olha que maravilha Coisa mais linda da vida Os meninos estão lá embaixo, olha Olha os meninos lá embaixo Coisa mais linda, gente, um paraíso Olha que perfeição Gustavo vai ser o nosso guia de turismo aqui Tá com medo não Olha só, gente A trilha é muito facinha de chegar na Cachoeira A trilha é pequenininha Aí agora a gente vai lá em cima Pra ver a paisagem lá de cima Só que eu pretendo voltar aqui Porque hoje a gente veio muito tarde Já são quatro e meia E aí o sol já tá indo embora, né Então com o sol é mais bonito Mas é bem rapidinho de chegar Pra quem gosta de aventura Cachoeira é uma aventura Mas aqui é muito simples, bem facinho E aí, pochão, gostou da cachoeira? A cachoeira é boa Muito linda, né? Caramba, muito linda, gente Ai, vamos subir Já tô morrendo, já Olha a trilha, gente Aqui já tem casa, tá vendo? É bem pequenininha a trilha Olha, bem bonitinha Nós estávamos na parte baixa Agora nós estamos subindo Ai, mas cansa, hein? Vou te contar Gustavo, ó Criança tem disposição, né? Agora a gente O Fernando tá dando uma olhadinha no mapa Eu não tô conseguindo nem respirar Tô morrendo Eu acho que chegamos Tô escutando o barulhinho da cachoeira Meu coração tá quase parando Chegamos Morri, mas te passo bem Olha isso Olha só Que coisa linda Que coisa linda, gente Que perfeição Olha que lindo Meu Deus Olha isso Ai, que medo Olha A gente tava lá embaixo E lá no fundo Tem o marzão Com a cidade de Moriqui Perfeito, né? O Deus é maravilhoso Olha o homem cansado Tá com medo de eu morrer aqui na ponta Olha isso E olha esse céu rosinha Da câmera não dá pra ver, né? Como sempre Mas o céu tá rosinha, gente Olha isso E olha isso E olha isso E a gente já tá descendo Vamos nos despedir desse paraíso Lindo demais Pretendo voltar Mas já são cinco e pouco Tá quase escurecendo Então, ó Hora de partir Cuidado com as pedras verdes, hein, mãe Fernando ensinou Fernando ensinou pra ele Que as pedras verdes Desescorrega É porque tem lodo Aí ele tá falando Cuidado com a pedra verde, hein, mãe Parece que tá escuro Mas são cinco horas ainda Chegamos da cachoeira Tô aqui lanchando Comendo meu pãozinho com manteiga Tomando um nescauzinho Já tomei um banho Tô me aprontando Pra ir pra igreja Gustavo tá lá, ó Caçando sapato Já achei Já achou? Fernando tá tomando banho E aí Ai, gente, tô morta Descansada Mas precisamos ir pra igreja, né Meu cabelo hoje tá daquele jeito Tô de day after Amanhã eu preciso lavar essa buchinha Também molhei ele lá na cachoeira Então tá daquele jeito Mas é o que temos pra hoje Ó, tá molhada ainda Sabe aquele dia que você não tá afim de passar nada no rosto? Porque você veio de uma cachoeira E você não tá afim de passar maquiagem nenhuma, sabe? Então eu vou passar, ó Só máscara de cílios E aí Vou passar um pouquinho de protetor labial E só, gente Mais nada E hoje é domingo, né? Galera, eu gosto de toda a produzida pra igreja Mas não é o meu caso hoje E já chegamos da igreja, o quê? Na preguiça Né, Gustavo? Gustavo tá meio resfriadinho E eu não fiz comida hoje Pra janta Fiz só almoço E agora eu vou ter que fazer uma janta bem rapidinha E aí eu vou fazer uma carne moída Eu não vou mostrar pra vocês Que eu vou fazer bem rapidinho, gente Vou fazer arroz Já tem feijão temperado E vou fazer uma carne moída Vamos jantar Porque precisamos terminar o dia de hoje Com a barriguinha cheia, né? Acabamos de chegar do culto O Fernando tá matando mosquito Olha o barulho Não tem aquelas raquetezinhas? Então Ele tá matando de mosquito lá da cozinha Tá cheio de mosquito aqui Não sei se eu já falei com vocês Mas tem um quintal aqui do lado Um terreno Que tá vazio Então ele tá com muito mato E aí os mosquitos vêm todos pra cá Não é mole, né? Mas é a vida E aí ele fica ali, ó Matando os mosquitos Olha lá Já temperei aqui a carne moída Coloquei os temperinhos de sempre Sal, alho, cebola Um pouquinho de pimenta do reino E tá aqui, ó Refogando Olha só E agora eu coloquei um pouquinho de tomate Tô esperando terminar de secar, né? De murchar esse tomatinho todo E vou colocar um molho de tomate aqui Tá prontinho, gente Fiz um arroz também, ó Uh, embaçou tudo E é isso, gente Tô cheio de fome Doida pra comer Coloquei um bandana aqui no cabelo Amarrei de ladinho, olha O cabelo já secou, né? Depois do culto Tá sequinho E eu tô aqui louca pra comer Gustavo também, ó Cheio de fome Papalete pronto, gente Simples e gostosinho Fiz bem rapidinho Pós culto E aí tem arroz Feijão Arroz e feijão fresquinho, tal Feijão descongelei O arroz eu fiz com cebola hoje Tá bem gostosinho De vez em quando eu gosto de trocar, né? O alho pela cebola E carne moída refogadinha Que eu adoro Tá uma delícia Tá bem simples Hoje a gente não tem nenhum matinho Pra acompanhar Nenhuma verdura Mas amanhã, segunda-feira É dia de providenciar isso Hoje eu não fui no mercado, gente Corri do mercado hoje Fui só passear E é isso Agora eu vou comer Porque eu tô com muita fome E eu gostei tanto desse cabelo Desse jeito Olha só Geladinho Fica tão bonitinho E eu vou finalizar, gente Esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Esse foi o nosso domingo E o Gustavo chegou aqui correndo Esse foi o nosso domingo Ai Agarrou Ai, ai 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 Caramba Puxou meus óculos Ai, meu cabelo E esse foi o nosso domingo e família Espero muito que vocês tenham gostado Vou finalizar agora Porque a gente tá cansado O nosso dia terminou assim Já acabamos de jantar, né, Gustavo? Já E meu pai ainda tá jantando É Tá vendo? Fantástico E o Gustavo tá meio resfriado Por isso que ele fica Ó, da hora Né? E é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau